Meus amigos e minhas amigas, canal Flamundi chegando na área, hoje é dia de Mengão, isso mesmo, hoje é dia de Mengão, hoje é dia de Mengão, hoje tem São Paulo e Flamengo diretamente no Morumbi, 21h30, 9h30 da noite, horário de Brasília, primeiro confronto das semifinais da Copa do Brasil 2022. Vou trazer para você a lista dos relacionados, vou falar também que o Hestian, clube milionário da Inglaterra fez contraproposta para contratar Lázaro em definitivo e quer que o jogador saia essa semana já do Mengão, vou falar também de quatro clubes brigando para ter o Rodinei e claro, vou trazer uma ótima, uma excelente notícia para você, então assista o vídeo até o final, não pule sequer uma parte, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque eu, Wagner, estou chegando como? Cheio, lotado, papusado, transbordando, assim ó, de informação do nosso Mengão, se a informação bate 10, bateu? Bora elas então, meu amigo, vou começar falando claro que o Dorival Júnior, ele mesmo disse quando o Flamengo foi embarcar para São Paulo ontem, que foi muito produtivo os dois dias de treino, segunda e ontem, e daí ele disse que valeu muito a pena não ter ficado em São Paulo e ter voltado para o Rio, isso porque o Flamengo jogou no domingo contra o Palmeiras, retornou para o Rio de Janeiro, treinou no Rio segunda, treinou no Rio ontem, e ontem voltou para São Paulo, hoje, onde hoje enfrenta o São Paulo, 9h30, 21h30, primeiro confronto das semifinais, e daí ele ficou muito feliz, e a lista dos relacionados tem, Ayrton Lucas, Davi Luiz, D. Rascaeta, Diego Ribas, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Gabigol, Vitor Hugo, Hugo Souza, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Matheus Cunha, Matheus França, Matheusinho, Pablo, Pedro, Rodinei, Santos, Thiago Maia, Vidal e Vitinho, esses são os relacionados para o confronto de Londres, contra o São Paulo, um jogo importantíssimo, é mata-mata, meus amigos, é pega pra capar, quem perder, tchau, claro, é o primeiro confronto, né, ficou de fora dessa lista, Eric Pulgar e Guilherme Barella, eu acho que o Eric Pulgar e o Guilherme Barella, eu acho que eles devem estar aí relacionados talvez para o jogo de domingo, contra o Botafogo, acredito eu, mas para hoje eles não estão aí, o Eric Pulgar que fisicamente ele ainda não está bem, ele deu bastante massa muscular e o Guilherme Barella que já é o contrário, está bem fisicamente, mas tecnicamente ainda não está igual os demais jogadores, mas ficaram fora dessa lista, mas contra o Palmeiras eles já foram relacionados, acredito que eles devem fazer a estreia deles em campo aí, contra o Botafogo, para o nome do assunto, já vou dar essa boa notícia de uma vez, que aqui, sem enrolação, vou deixar esse assunto do Lázaro por último, e já vou dar essa boa notícia, porque trata-se de Rodrigo Caio, cara, isso mesmo, o nosso xerife, o Flamengo soltou uma nota falando que o jogador não vai precisar passar por cirurgia, já foi descartada essa chance, e sim, ele já está fazendo a transição da fisioterapia para o campo, e tudo indica que até meio desse mês de setembro, ele já estará relacionado para o jogo oficial, eu fico muito feliz, essa é uma notícia boa, maravilhosa, cara, então o tratamento conservador que o Rodrigo Caio fez surgiu o efeito, demorou um pouquinho no início, mas acelerou no final, o jogador não vai precisar passar por uma cirurgia, cara, é muito boa, é maravilhosa essa notícia, então, tirando isso, o Flamengo vai ter mesmo aí só o Bruno Henrique, e o Diego Alves, fora, né, juntamente com o outro Caio, o Diego Alves já está treinando com o time principal do Flamengo, porém, não foi para o Líder dos Ancionados contra o Palmeiras, e nem veio para esse, então eu espero que ele venha logo, porque é bom você ter um goleiro experiente ali no banco, porque nunca se sabe, nesses jogos de mata-mata aí, Libertadores, Copa do Brasil, numa dessas acontece uma coisa com o Santos, deu um leu de viguarde, então é importante você ter um goleiro experiente para essas horas, beleza? Para mandar de assunto, então, vou falar aqui agora de rotineica, isso porque, mano, sai uma notícia agora que o Grêmio estava querendo também o rotineio, e que o Vasco também, eu apurei, liguei para pessoas dentro do Flamengo, disseram que nada chegou para ninguém do Flamengo, e o empresário também não deu entrevista para mim, o empresário do Rodinei, não deu entrevista para mim, eu consegui até o número dele, liguei para ele, mandei mensagem no zap, ele não me respondeu, mas ele respondeu a um amigo meu também, um youtuber, e cara, ele disse que não tem nada de Grêmio, nada de Grêmio mesmo, o Grêmio não fez proposta, quem fez proposta, que já conversou com o Rodinei, foi o Atlético Mineiro, esse sim já conversou com o Rodinei, o Internacional ainda não conversou, mas já falaram com o Rodinei, que tem uma proposta oficial guardadinha para ele, que assim que o contrato dele terminar com o Flamengo, eles vão expor esse novo contrato, nos moldes que eles querem contratar o Rodinei, e agora quem entrou na briga foi o Vasco da Gama, isso porque os torcedores do Vasco começaram a pedir a 7-7 para comprar o Rodinei, vale lembrar que o Rodinei vai ficar livre do mercado, então está aí, Rodinei podendo ir para o Vasco da Gama, então Vasco da Gama, Atlético Mineiro e Internacional na briga por Rodinei, o lateral direito, aí do Megão, rapaz, não é brinquedo não, meu amigo, não é brinquedo não, cara, não é brinquedo, não é brinquedo, não é brinquedo mesmo, fala já que é um assunto muito importante, cara, e bem relevante, isso porque o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, ele vai fazer uma proposta para todos os clubes do campeonato brasileiro, para que haja uma mudança no Brasileirão, a partir de 2023 ele quer propor o seguinte, ele quer propor que quando houver caso de racismo, aquele clube será punido com perca de pontos, ou seja, um clube está jogando, tem racismo lá na arquibancada, chamaram disso, chamaram daquilo, o clube perderá pontos, cara, eu super apoio, super, super, super apoio, isso mesmo vai ser um assunto polêmico, complicado, mas se todos os clubes aceitar, ao invés de uma proposta, vai virar um regulamento, é, meu amigo, eu torço que dê certo, eu torço mesmo que dê certo, porque é um assunto muito importante, já não cabe mais no nosso futebol, não cabe mais, para encerrar, vou falar agora de Weston, Weston que fez proposta, ao Flamengo pelo Lázaro, de 5 milhões de libras, o que vale 30 milhões de reais, o Flamengo disse não, quero 10, agora ontem, nessa terça-feira, o Weston veio com outra proposta, de 7 milhões de libras, ou seja, 42 milhões de reais, para tirar o Lázaro agora, 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 neste momento do Mengão, e aí, cara, você venderia o Lázaro por 42 milhões? Claro, o Flamengo estuda ainda manter uma porcentagem de 20% a 30% do passe jogador numa futura vida, mas quero saber a sua opinião, você venderia o Lázaro por 42 milhões? Vale lembrar também que o Lázaro só tem menos gol no Flamengo do que Arrascaeta, do que Gabigol e do que Pedro, ele é o quarto artilheiro do Mengão neste ano de 2022, cara, quero saber a sua opinião, cara, 42 milhões, você venderia o Lázaro? Comente aí, o seu comentário é muito importante para o nosso canal, cara, eu não venderia, eu não venderia, por esse valor, não venderia, acho o Lázaro muito bom de bola, acho que ele vale aí, no mínimo, no mínimo, no mínimo, uns 15 milhões de libras, beleza? Hoje tem Mengão, hoje tem Mengão, 9h30 da noite, horário de Brasília, cara, jogo importantíssimo, é mata-mata, é semifinal de Libertadores São Paulo, e Flamengo diretamente no Muro 1, e você vai assistir esse jogo, claro, na Rede Globo ou no canal Premiere, beleza? Mengão é show! Mas Deus, Deus é mais... Ah, se inscreva no canal, ah, deixa o teu like, ah, se inscreva no canal, ah, deixa o teu like, parece que agarrou a fita, só mais uma vez, ah, se inscreva no canal, ah, deixa o teu like, Deus abençoe. E aí Obrigado.